Ela é uma auxiliar administrativa, esta mulher foi no salão de beleza para poder pintar o cabelo. Lá, eles usaram produto para pintar o cabelo e acabou tendo uma reação alérgica a este produto que foi aplicado no cabelo desta moça. Esta moça perdeu a vida, ela acabou morrendo. Teve que ser socorrida, ela acabou morrendo, ela reclamou durante o procedimento que o couro cabeludo estava ardendo muito, que ela não estava se sentindo bem e essa história acabou acendendo um alerta. Peraí, quais produtos estão sendo usados em salões de beleza? Qual o tipo de perigo, qual o problema pode causar um produto desse com muita química? Nós fizemos uma reportagem, gostaria que você de casa prestasse atenção, não só as mulheres, os homens, vocês que me acompanham nesse momento. A tintura, ao pintar o cabelo, quais riscos? O que pode acontecer? O que pode dar errado? A reportagem te conta. A Raquel acordou e quis ficar ruiva. Lava, seca, corta, escova e ela vai embora feliz com o novo visual. Transformação total. Dá pra acreditar que foi assim, pintando os cabelos em um salão de beleza, que Karine de Oliveira passou mal. Ela ficou três dias na UTI, não resistiu e acabou morrendo. Claro que não é muito comum, mas existe a possibilidade de uma reação alérgica muito forte, que nós médicos chamamos de choque anaflático. Ela pode acontecer em segundos ou minutos após o contato com esse ativo. A Auxiliar Administrativa de Goiás era asmática e já teria sofrido com outras reações alérgicas graves antes. A orientação que nós sempre damos aos nossos pacientes é, em primeiro lugar, quando conversar com o cabeleireiro e ele disser que vai usar um produto que não contenha formol, que esse paciente olhe a embalagem, veja se tem registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que também esse paciente seja submetido a um teste, pelo menos 24 horas antes da aplicação. Você pega um pouco da coloração, que ela vai utilizar a marca, o OX, a água oxigenada no caso, e vai aplicar próximo aqui, ó, da área da orelha, numa pequena área. Deixa o tempo da coloração e observa a área da pele, se vai ter qualquer irritação. Tentamos contato com a profissional responsável pela coloração de Karine, mas não fomos atendidos. Do lado de cá, o trabalho dos cabeleireiros lembra o de químicos em um laboratório. Se as misturas não forem bem pensadas, esse lugar aparentemente inofensivo pode esconder perigos. É, na realidade, assim, a porcentagem provavelmente de formal devia ser muito maior do que o permitido, até mesmo para o cabelo. O cabelo dela acabou, ela ficou praticamente sem a franja. Assim como a Jô, Benjamin fez um alisamento em casa. Antes da queda, eu percebi algumas leves coceiras, que são as alergias, devido à química, não é? E aquilo começou a criar, assim, um estado de vermelhidão. E eu comecei a perceber que eu estava a entrar num processo, realmente, de consequências que não seriam agradáveis para mim. Geise chegou a guardar os tufos que caíram com a aplicação de um produto similar. Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais ajudar as pessoas, que eu tinha um projeto, eu não estou conseguindo visitar as pessoas. E Magali, depois de uma parada respiratória, passou dias inconsciente no hospital. Eu vim embora, eu falei para ela no momento que eu estava passando mal, que eu não estava me sentindo bem, e ela pegou e me deu um algodão para mim, para o olho, e disse que seria normal. Que era a reação do produto mesmo, que era assim. O grande vilão em comum nessas histórias já é conhecido. O formol, que no Brasil, para uso capilar, é proibido pela Anvisa. O formol é um produto perigoso, porém, nós não podemos deixar de dizer que é queridinho entre muitas mulheres ainda. O professor de matemática se arrepende do risco que correu. Hoje, tem que fazer tratamento médico. Não vale a pena, porque se tu tivesse que começar com uma coisa que não será para sempre, e depois te dar problemas, é melhor nutrir os seus rios naturais, para tu poder seguir a vida para frente.